Lápis, caderno, chiclete, pião, salto, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Pau, pai, lúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombô Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Giz, metiolate, bandeja, sabão, tênis, cadarço, alufada, colchão Quebra, cabeça, boneca, penteca, botão, pega, pega, papel, papelão Criança não trabalha, criança dá trabalho